E hoje no especial Tony Angeli, o quadro receita de família tem que ser com ele né gente, vocês não acham? E claro que com esse italiano aqui na cozinha vai sair o que? Um espaguete. Um belo espaguete. Eba, a gente começa o nome e a gente vai falar depois. É, o nome nós temos que colar o nome, porque essa foi uma receita que foi inventada há 20 dias atrás. Sabe aquela coisa que você chega em casa de noite, aí a chicholina fala, o que nós vamos comer? Digo, vamos fazer um espaguete rápido, mas o que tem para colocar no espaguete? Digo, não se preocupe, aí eu coloquei um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Lindo, lindo, maravilhoso. E o nome então, a gente poderia pedir sugestão né, pessoal? É, não sei, o que vocês acham? O nome? O nome? O que que foi? Espaguete veloce. Espaguete veloce? É, veloce o que que é? Rápido em italiano. É, espaguete alla velocità. Espaguete veloce. Então de hoje em diante essa receita é espaguete veloce. Rápido. A nossa receita começa com quais ingredientes? Vamos falar aí para a dona de casa anotar então. Quais os ingredientes que você coloca? Bom, os ingredientes estão todos aqui na frente, certo? Só que cada um tem que ser apurado na hora certa. Agora o pimentão, por exemplo, é uma coisa que ninguém coloca no molho de macarrão. E eu coloquei outro dia, assim porque tinha aí, ah, deixa eu colocar um pouquinho de pimentão vermelho, para ver o que que vai dar. E deu certo. Agora para começar, nós pegamos a panela. Gente, essa panela linda, você viu quando está boa? Essa panela aqui é fantástica. Eu vou querer um jogo para mim, vou comprar um jogo para mim. Olha a espessura. Espessura, né? Olha que coisa maravilhosa. Azeite de oliva, primeira coisa. Usem sempre o azeite de oliva, porque o azeite de oliva, ele dá um gosto todo especial. Não usem aqueles óleos aí, tá bom? E é bom para a saúde, né? É bom para a saúde, olha. E azeite, não se esqueça que azeite é broto legal, porque tem vários sabores. Esse que a gente está usando é o natural, que o Tony amou de paixão. Perfeito. E está de boa qualidade, olha a cor dele. Perfeito, o sabor, né? Esverdeados assim, ó. Perfumadíssimo. A gente coloca um tanto assim de azeite na panela. E oliva. Aí a gente coloca a cebola. São três dentes de alho. Vamos dar uma mexidinha na cebola e no alho, que já está começando. Certo? Tá. Agora a gente coloca o pimentão. Certo? É mais ou menos meio pimentão desses grandes aqui. Ficadinho. Bem, a nossa água já está fervendo aqui, né? Está fervendo, então vamos colocar o macarrão. Vamos pegar meio quilo de macarrão, certo? Número oito. E a gente faz assim, ó. Presta atenção para não grudar o macarrão. Dá meia voltinha. Sabe quando a gente vai jogar palito? É a mesma coisa. Encosta e solta. Olha como fica. Fica até um pé assim bonitinho. Aí depois, à medida que vai esquentando, você vai fazendo assim com a mãozinha. Assim, ó. E ele vai entrando e vai se acomodando. Está vendo? É óbvio que a gente tem que pôr sal. É mais ou menos duas colheres de sal. Eu pego sempre assim, ó. Quer ver? Quer ver? É isso. Pronto. Agora nós vamos colocar a azeitona. Azeitona. Certo? Uma coisa que a gente coloca, certo? A preta e a verde, se você tiver. Isso. Azeitona, sem medo, gente. Pode colocar. Agora dá uma mexidinha. E hoje eu quero falar do cranberry, esse produto chefa que é maravilhoso. Você sabia que o cranberry tem 10 vezes mais vitamina C do que a laranja? É incrível. Agora com essa queda de temperatura, é bom você se prevenir em casa e tomar bastante cranberry. Leve chefa para a sua casa. Produtos direto da fazenda para você. Tony, a nossa receita. Agora nós vamos colocar o tomate. Certo? Vamos refogar bem o tomate. A cebolinha. E uma pitada assim, um pouquinho mais. Pronto. Uma cebolinha. Uma pitadinha de orégano. Uma pitadinha de pimenta. Essa pimenta é aquela calabresa moída. Enquanto o tomate apura, a gente dá um recado do broto legal. Gostou do azeite? Maravilhoso. 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 E tem muito mais. Preste atenção agora, hein? Um pãozinho, um salzinho. Azeite broto legal. No pão. Yes. Ó. Ó, faz assim. Dante, uma pitadinha de sal. Vocês pensam que eu me mantenho assim, desse jeito que com 40 anos de idade? Por causa disso, por causa do azeite. Principalmente se for esse. Bom, o molho é lógico. Sal a gosto. Duas folhinhas de louro. Agora, por último, a gente coloca uma bela pitada de salsinha. Pronto. Bom, e para terminar, a gente adiciona um galinho de manjericão. Ou por dois. Pronto. Deixa aqui. Um minutinho. Enquanto a gente escorre o macarrão, aqui fica tudo bonitinho e prontinho. Vamos lá comigo? Pronto. O macarrão já está aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos desligar o fogo. Certo? O molho está prontinho aqui. Quer dar uma espiadinha? Para você ver como é que fica. Legal, né? Agora, nós vamos colocar ele em cima, assim. Está vendo? Fazer assim. Assim. E agora, quer ver o segredo também, tá? Quando o azeite é bom, a gente tem que aproveitar. Muito obrigado. Agora, nós fazemos assim, ó. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Coloca uma pitadinha de queijinho, que ele vai ser misturado junto depois, para dar uma liga. Certo? Pronto. Pronto. Dá o prato aí. Eba, eba. Estou parecendo criança, não viu? Tá, tá. É. Hum. Nossa. Pode pôr um queijinho em cima? Um pouquinho. Macarrão, a Tony Angeli. Muito bom, hein? Bom apetito. Experimentar, né? Lógico. Eu não vou ter a colher aqui, porque eu vou estar segurando, mas eu vou tentar aqui. Ai, 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 ai. Esse. Ai, 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 ai. Hum. Hum. Ai, que legal. Delicioso. Maravilha. Hum. Maravilha. Ai, maravilhoso. Gente, olha, ligada. Foi especial Tony Angeli hoje no APTV. A gente mostrou ele cantando, mostrou no evento do Guarani. Ele cozinhando. Hum. Não podia ser melhor. Obrigado. Passamos horas muito agradáveis com você. Parabéns pelo ser humano que você é. Pela pessoa incrível, inteligente e sempre muito gentil com todo mundo. A equipe está apaixonada por você. E olha, já estão me chamando de Vânia Angeli já. Vânia, eu só quero te pedir desculpa de uma coisa. Eu cantando, pode ser que eu engane, mas falando... Ai, cara minha. Mas podem ter certeza que tudo que nós fizemos aqui foi de coração bem grande, tá? E está delicioso, acredite nisso. A receita está aí nos sites, aptv.com.br. Beijo Tony, obrigada. Tchau, obrigada a você. E ainda dá tempo de você participar da promoção Mamãe Nota 10, que acaba neste domingo, hein? O último final de semana, porque o sorteio é dia 28, segunda-feira, tá bom? Participe. A ptv.com.br tem 10 presentes aguardando para você, que pode receber esse prêmio em casa. 8 óculos de sol originais e 2 perfumes importados, o Bulgari da Martinelli Import, tá? Um super beijo, uma boa semana, fique com Deus, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!